Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uma segunda história que ele faz um livro é como a história de um livro. Uma terceira história que ele faz um livro é uma história de um livro. A história de um livro é um livro que ele faz um livro. É uma história mais simples, mas devemos começar a ver essa história. A verdadeira, então, o livro que ele fazia, e a ter que apresentava com a imagem dele, Então, eu recebi os livros dos livros, aqui os livros dos livros dos livros, e depois eu vi 52 livros, na melhor situação, eu me avisava para pagar os livros de 2,5 mil e 3 mil, para fazer uma hora de fazer isso, e eu falei assim, ok, não vou fazer isso, mas vou fazer isso, mas vou fazer isso, mas vou fazer isso. Então, eu falei assim, nas primeiras edificações, um homem que faz assim. Ele vai para dentro, para que possam fazer uma biblioteca. Agora, meus amigos que vivem na Itália, meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, eu tive um outro, um outro, um outro, um outro outro. Então, eu me expliquei um pouco sobre isso, que isso acontece agora, e eu falo assim, então eu falo assim. Depois de alguns anos, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, que é o único, que é o único que não se custe nada. E assim, quem tem que fazer isso, é, com as suas propriedências, tem o link, onde você pode fazer, você pode fazer isso, para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. Agora, o que acontece com as próximas bibliotecas e das outras bibliotecas, e das outras bibliotecas, são as curiosidades, e das outras bibliotecas, mas, no caso, eu falo assim, As possibilidades de sua relação com a equipe, são as outras. Dizem que as coisas que você pode expressar na equipe, não vai dar uma equipe. Ou se você não usa a equipe, mas quem vai fazer a equipe, mas quem vai fazer a equipe? Então, não vai chegar aqui e há uma pequena equipe, Por exemplo, se faz um pedido, por exemplo, para fazer um pedido, para fazer um propósito, pois foi para um outro meu pedido, como se pôr, durante o meu pedido, o Asinar, então, ele faz um pedido, então, faz o pedido, então o pedido é o pedido. Então, se tem alguém que faz um pedido, para o dólar um pedido, então, eu posso dizer que mesmo, eu posso dar um pedido para a comunidade, cica-cica, e, talvez, para fazer um pedido, E assim como nós vamos, eu vou fazer uma equipe de todas as ações e todas as ações... E aí vamos fazer uma equipe de Amazon, ou como a D-Books, ou como o Print On Demand. Onde você precisa ser o que está indo para a equipe. Por isso não tem que ter um equipe para a equipe. Vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que está indo para a equipe. O que está indo para a equipe. Já está indo para a equipe de segunda equipe. Agora vamos para ir para o equipe. para não ser mais nada Vamos agora para a linguagem Ago agora para a história Vamos agora para o vídeo Vamos agora para a ideia dos dois Aqui estão dois exemplos Vou ler a minha e vou ler a outra e o cada um tem a gente vai dar o que é que quer todos os dois Olhem só Vou colocar um pouco mais. Vou colocar o coletivo aqui no coletivo. Vou colocar o coletivo para poder fazer o coletivo. Obrigado. Não, sim. Devemos o primeiro de pautismo aqui, como que é esse o livro... Então, a pessoa quer fazer ele. E a opção, eắmamos as cegos. Nápoli, 5 de Espembro de 2014. Cáto de situações de ideais e com um tipo de estacionamento, que eu vou acessar as próximas histórias, dois extremos acionistas e acionistas, que gostam de manter a anonimia, que apresentaram duas histórias histórias, como o O Arquipelagos e o O O O O O O O O O. O 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 As escritórias falham em grande base com a clússia em que escreveu. Os dois escritórios eram gravificados, como eles falavam, em famílias grafos do meio do 20º a.m. E falavam com fotos, fotos, gráficos e escritórios, os quais, com bastante protótipos, falavam escritórios até 500 anos antes. Por uma espécie de acessibilidade de conhecimento histórico, e isso é um período de hipoternidade para a história dos hipoternos e um período de hipoternos históricos de hipoternos, em Europa, a Asia e a América, eleger de hipoternos, e em troca de hipoternos e hipoternos. Por isso, o que me exênixam, foi uma das aquelas quebradas de geografiais sobre o tipo de hipoterno, alguns, certos, interessantes, de hipoternos históricos sobre a hipoterno, sobre a hipoterno. E, além disso, o que a hipoterno e a hipoterno parecem, a hipoterno, que começou a partir de cerca de 18 anos antes da época, e, aqui é o parágrafo, foi até cerca de 2 anos atrás do meu próximo. Os filáqueiros dos filósofos, assim os dois que os filósofos que os filósofos, e que as pessoas que me ajudaram, me explicaram que, em seguida, eles me ajudaram a estar em seguida. Por causa de que seria um pouco mais difícil para a qual a sua vida, eles decidiram fazer a minha divulgação. Os dias, eu falo, eles falem com a cabeça, com a cabeça e com a cabeça e com a cabeça e com a cabeça, que podem ser capazes de salvar a humanidade do mesmo que as pessoas estão precisando. Por isso, deixe-me apontar a publicação. Depois, com essa mudança dos dias, e depois, com muitas discussões com os filagos, que eles me ajudaram a fazer um dia, que eu me ajudaram. Eu me ajudaram e me ajudaram. Eu me ajudaram as histórias sobre a japonesia, a alemãe, a alemãe e a alemãe, e até a próxima, até a próxima, com muita diferença e mudança. O único que me ajudaram, são as notícias e as notícias de cada história de cada história. As histórias dos anos, são absolutamente a alemães. Apoio, a feio, a feio, e a primeira história de cada história de cada história e a primeira história é um nome que os italianos poderiam ser um nome de cada história e essa é uma história de como o dão a primeira história e as histórias de cada história e as histórias e as histórias a maioridade e as histórias são os anos que são os anos Uma segunda coisa eu estou aqui. Desde muito tempo, em 2010, eu já fiz um comentário em um inglês de um equilíbrio, muito sério, onde se fala sobre uma seira de uma seira de meram daquilha. De repente, uma seira de uma seira de uma seira de uma seira de um equilíbrio. Se chama agro-diz, o agro-diz, o agro-diz, o agro-diz, o agro-diz, o agro-diz, uma primeira sira da fioleza das fiosas e, ao final, de certa hora, ele sempre estresse à primeira forma naquele lugar, por algum motivo não sei como fazer isso. Isso era um pouco de trabalho. Era uma coisa de terreno para fazer duas seixas. Então, eu falei, eu vou pegar uma ideia de uma coisa para fazer uma coisa para fazer uma coisa. Eu vou começar a fazer uma coisa, eu vou me transformar e vou pegar aqui na descrição para fazer uma coisa, as primeiras, as primeiras, e vou pegar uma coisa para fazer uma coisa. Mas, quando começaram a estourar, 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 e, no final, vem um pequeno estourar, 90 segundos. E, de esta estourar, me vem ao mundo todo o que está acontecendo, essa história, ou seja, as histórias do Arquipelagos. Acredito, então, para fazer os esqueletos sobre as histórias do Arquipelagos e, assim, com esse tipo, começam as histórias do Arquipelagos para as histórias do Arquipelagos, ou seja, para fazer na Europa e na América do Arquipelagos. Então, eu escrevo aqui os esqueletos do Arquipelagos e, assim, e, assim, a construiu toda a ideia que a primeira história é o doutor do Arquipelagos. Depois, eu expliquei o Arquipelagos quando eu fiz o Arquipelagos, quando eu fiz o Arquipelagos, eu expliquei o Arquipelagos, e, principalmente, são as pequenas, as pequenas as pequenas, as pequenas, são as primeiras, para fazer um pequeno, pequeno, um pequeno, pequeno, agora, qual é a esqueleto? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, ou seja, pode ser dois, ou seja, como eu falo, 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 eu falo, então, como eu falo, como eu falo, como eu falo, como eu falo, eu falo, como eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, como eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo prefiro, eu falo, claro, Agora, para a história do dúrulo dos canons, o mesmo é o dúrulo dos canons, que vem aqui, que vem aqui. Então, há alguém que não é agradecido com a vida, que não é amigável, que não é a vida, que não é. Ele diz que é a vudhistia do eléus, não é com a vudhistia, mas com a vudhistia. Ele diz que o símbolo é aqui e a gente vai fazer algo e vai fazer. e fazer o que quer lassia. E é o que você quiser, porque se pode esses tempos. Essa é uma coisa que quer ver com isso. Ele traz, depois, uma vida diferente. Essa é uma vida muito legal. Eu te dou a uma possibilidade, que você quiser não confiar a forma, você pode se manter que quente para, se qualquer coisa quer que você quiser. Ele se interesse. Quando a gente conversa, quando ele se sentiu no Dymion, ele se sentiu no Dymion, e que ele se sentiu para a vida. E ele teve uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, para a vida, que ele se sentiu como Dymion, que é o nome dele. Mas, se lembra todas as primeiras as primeiras pessoas que ele já vive, não se sentiu, apenas ele se sentiu, se sentiu, mas não se sentiu. Então, ele continua, pois ele termina com equilíbrio e saudável a sua vida. Ele começa a ver com todas as direções que ele tiveram adicionado, com todas as direções que ele tiveram adicionado, com todas as direções. É o ilio, às vezes o ilio gênero, o ánimo, gênero um bambuco, gênero várias coisas. E, no final, ele começa a fazer um vunão, em que há 100 mil anos, e, de fato, a fugir dessa toquia, E aí dentro das 100 mil milhares. Gêneu este o vunão. E aí se adiciona o navrote, o qual apareceu nas últimas vidas, nas últimas vidas. E, por algum motivo, eu vou ler o vídeo para ver, porque ele se estresse em uma equipe. Ele se estresse em uma equipe, ele se estresse em uma equipe, e ele se despertou na noite, onde ele viu o seu aniversário. Mas ele se despertou em uma equipe. E aí que todo mundo faz isso, que eles negroscapam de 1000 anos, que pegou 1 ano de 2000 anos, então ele escatou 1 ano de 1000 anos, e era um cara de verdade, um homem só, um homem só, um homem só. Mas, tên tên, ele nos leva a cifra sua cifra. E nos diz o mundo bem, que eu aprendi uma agnose, uma agnose, uma agnose azequia, da qual eu estou falando outra vez, e qual é a Arcaia Gnóstica, que mudou-se, se você ver se, se você ver se a próxima história, que é que ela se interessa como um ímã, essa é a Arcaia Gnóstica. E essa é a história do doutor de Câmara, da biologia. E algumas coisas para a gente, e depois eu vou fazer isso. Porque a história, em uma verdadeira, em uma história, em uma história que é a Arquipéngas. Mas é uma história do dia, desde o 4ºC. Portanto, toda a tecnologia faz grande relação à sua filha, a minha filha, que eu vou fazer, e eu, com a sida. Então, eu vou ver, que eu vou fazer isso. Primeiro, que os Iápanos, até agora, permanecem os órgãos com a grama. Enão, a gente, 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 esse tipo de leafes e aquele elemento para gårolismoar, vamos, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, o ógo e Ancient in, a gente, a gente, a gente E aí, o que é isso? 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 Então, o que eu acho que essa linha da minha filha, é que não existem, são monochromiais, ou são monochromiais, e mais ou menos e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Portanto, essas corremiais e mais e mais e mais e mais, não são uma linha da minha filha, que eu levava para a minha filha. E elas se juntar. Mas, por exemplo, elas permanecem assim. Portanto, se vêem que a gravação é da minha filha, ou seja, etc. Não tem nada. Também vou ver que é uma exposição de zoológrafo. E agora eu vou fazer uma exposição aqui, que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui. Eu vou fazer uma exposição, que é uma exposição para o Brasil, porque o corpo já tem de cada vez em 1880, mas eu vou fazer uma exposição aqui. E eles falam que isso é uma exposição. Então, não é uma exposição, que a zoolografico 700% de graças e se Bretas no selbst. Eu não posso onde participants tá falhando. Toda essa cultura é edulita University numa palestra de Zoológica. O que a zoolografico 100% é ating cuidado e cee schedules, não respecta pra você. Não ahvela filmas tem erujas. Que eu escolhia 18 meses como uma composta, de абсолютно com esperança de graças ser um pretexto, como osLAUetts. Cinco assim que se Europa, a forma que prejuje我們的... não é preciso mudar... de responsabilidade do homem que ele começou. Isso é uma pessoa que diz que isso... e vai chegar aqui no roteiro... justamente não é uma pessoa que diz que não é... não é uma pessoa que diz que... é uma pessoa que... que não... não é uma pessoa que diz que a gente... certamente... mas que a gente diz que a gente coloca... o escutinho de graffas? São as opções... é uma amortidade. É uma amortidade externa, grafica, como se quiser. E eu vou deixar o bimbo, se você quiser. Você pode ter um vídeo que está em frente para as suas construções, e você pode estar lá. E quando você está assistindo as histórias, sem escolaridade, eu vou te dar a sua vida. É isso aí. Obrigado muito, pessoal. A gente vai agradecer a todos. Eu quero agradecer a gente da galería, que não tinha uma galeria de uma galeria, mas é uma galeria de galería de galería, e, de que eu sei, é um lugar que todos estão aqui. É um lugar que eu quero agradecer. É um lugar que eu quero agradecer. Ele é uma grande apoestidiva, afinal de sua vida, até a minha vida. Eu quero agradecer, também, todo o pessoal do Diário Diário de Telecom Estimado, da Ovi Media e, adiante, do direcionista do pessoal do K. Menelo Arganósto, que acalibou a biblioteca essa entrevista. E, daqui a pouco, nós vamos nos deixar de falar. Obrigado. E aí 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 E aí